A Xiaomi fez o inacreditável, ela acabou de recalchutar um celular de dois anos atrás e criou o Redmi Note 8 2021. É a primeira vez que alguma marca faz isso dessa forma e eu quero discutir sobre esse aparelho hoje com vocês. Se você gostar dele tem links na descrição para comprá-lo, utilize o comparador EscolhaSegura para conseguir encontrar o melhor preço e bora falar desse carinha aqui. 2021 anda sendo um ano extremamente complexo né, depois do ano de 2020 onde a oferta e a demanda ficaram todas loucas e onde começou a faltar peça ou sobrar peça, as marcas estão tomando partido para fazer algumas coisas diferentes. Então a gente já viu processador sendo recalchutado, 865 virando 870, tem marca reutilizando algumas peças mais antigas e a Xiaomi foi lá e tentou uma coisa nova. Então o Redmi Note 8 recebeu um processador novo e virou o Redmi Note 8 2021. Não dá para dizer que isso é algo totalmente novo, afinal os iPhones mais antigos eram basicamente o mesmo iPhone né, quer dizer, os mais antigos não, os mais novos também. Tem iPhone que está com a mesma cara por 3, 4 anos, o iPhone SE é a mesma carcaça do que o iPhone 8 só com um processador novo. Então assim, não é a mais inovadora, mas o que eles fizeram de diferente foi manter o nome, o que é algo extremamente complexo na minha opinião, porque a gente já tem no mercado Redmi Note 8, 8T, 9, 9T, 10, 10S, 10 Pro, blá 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 blá. Cara, tem muito Redmi Note. Então faz sentido ao mesmo tempo em que vai confundir. Só que esse celular aqui, ele tem um benefício que eu acho que ninguém mais estava vendo, que é o preço dele. Na hora que me falaram assim, ou a Xiaomi vai lançar o Redmi Note 8 2021 só trocando processador, eu falei, vocês estão loucos, vocês estão loucos, não vai funcionar, não faz sentido. Daí quando chegou aqui para mim e eu fui olhar o preço, eu falei, pronto, faz sentido. E cara, esse celular aqui, o Redmi Note 8, ele ainda faz muito sentido, tá? Quando comparado com equipamentos mais novos, ele está muito mais barato. Ele também mantém algumas características que a gente está tentando passar agora nesse ano de 2021 e que não serve para todo mundo. Então, por exemplo, o Poco M3 Pro já tem 90 Hz de tela. Esse cara aqui, por ser antigo, não precisa ter. E com isso, ele consegue ter uma tela com maior brilho. É sempre aquele balizamento de características que tem que fazer. Ah, tem que colocar 90 Hz? Então alguma coisa vai ter que perder nesse ponto. As câmeras mantêm os sensores exatamente iguais e quando comparado com o M3, por exemplo, esse celular aqui tem uma ultrawide e uma câmera frontal que vai melhor do que do modelo mais atual. Então é essa troca que sempre faz sentido ou que não faz sentido. Nesse caso, para mim, eu achei legal. Tá, mas por que a Xiaomi então lançou esse aparelho? Talvez tenha faltado processador e sobrado o celular pronto. Esse é o grande ponto. O processador presente por aqui agora é o Helio G85. É um processador um pouco mais antigo da MediaTek, não é que nem os Dimensity, que são novos, e não é que nem o processador anterior dele. É um avanço, sim, em desempenho e também anda indo bem nas câmeras, que eu já vou falar um pouco mais pra frente. Mas em desempenho, eu achei que ele se manteve muito bem. De novo, não é um upgrade, é mais um, olha, tá sobrando peça e faltando aqui, vamos juntar tudo e botar pra funcionar. Mas funcionou do mesmo jeito. Com as câmeras, como eu comentei, 48 megapixels na principal tá indo super bem. O processamento mesmo em baixa luz também foi legal, é um ponto que eu achei que ele poderia ter algum problema. A ultrawide também está bem equilibrada e as outras câmeras estão ok, tá? A gente fica nessa dúvida, ah, será que o MediaTek da geração anterior vai tão bem quanto um Qualcomm nas câmeras? E geralmente fica um pouco pior. Mas vamos ser sinceros, a linha Redmi Note 8 nunca foi super primorosa pra você tirar fotos. O único ponto que a maioria das pessoas gosta quando tem um Redmi Note com Qualcomm, é que você geralmente está apto a baixar o aplicativo Gcam. Ó, seguinte, eu não consegui testar ainda, mas temos Gcam pro Redmi Note 9 que era com o MediaTek e que era com o G85. Então eles estão usando o mesmo processador do Redmi Note 9 no Redmi Note 8 2021. Dá pra você tentar aproveitar essa Gcam, tá? O único problema que você pode ter nesse celular quando comparado com os modelos mais novos, na minha opinião, é primeiro a câmera frontal, que assim, quando comparado com o Redmi Note 10 é muito pior. Tem também a bateria, que não tem o carregamento rápido dos novos modelos. Enquanto o Redmi Note 9 permite o carregamento rápido, mas não vem com o carregador, o Redmi Note 10 já vem com o carregador de 33 watts. Então é um pouco disso que você acaba perdendo. A tela também é um pouquinho pior, na minha opinião. Eu gosto muito mais da qualidade do Redmi Note 10. E você vai ter o desempenho do modelo mais novo de todos, sendo um pouco pior, mas ele é um Snapdragon. E isso vai trazer mais estabilidade em alguns jogos. O ponto que eu queria comentar é que talvez a gente comece a ver muito mais esses celulares sendo reutilizados. A linha Redmi Note 8 foi a linha que mais vendeu da Xiaomi. O nome Redmi Note 8 é até maior do que o Redmi Note 9. Isso aí é muito louco para entrar na minha cabeça. Mas eles fizeram muito branding, muito awareness, muita palavra em inglês aleatória que a empresa adora fazer para esse celular aqui. E eles estão tentando usufruir o máximo. É talvez algo muito parecido com o que a Motorola faz com a linha Moto G, que agora tem Moto G 10, 20, 30, 60, 100. O que eram várias linhas se tornam apenas a marca de maior nome para você conseguir ficar na cabeça das pessoas. Eu acho que alguma outra marca ainda vai tentar isso, quem sabe uma Samsung da vida, reutilizar componente, utilizar algo que estava parado com algo novo, juntar tudo mais. E eu acho uma decisão acertada, tá? Eu preferia muito mais que a gente tivesse celulares com o mesmo nome sendo reutilizado, trocado alguma coisinha, do que essa loucura de mais de 20 aparelhos por marca todo ano. Eu acho que é uma loucura meio surreal. Agora, se você ficou interessado pelo Redmi Note 8, eu acho que ele ainda vale a pena pelo preço baixo, tá? Por um preço baixo. Tem que estar abaixo do Redmi Note 9 e do Redmi Note 10. Para dar uma olhada nos preços, link abaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise que a gente fez e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!